Portable Cabin Ai, que difícil, que difícil Acho que talvez os apartamentos fossem uma boa pra gente dar uma rodeada por lá, né? Garantir um pouco aquela área, dar uma circulada Lá tem bastante spoud, gente tem raro Gente, é a primeira vez que eu naço aqui Engraçado, nunca tinha vindo pra esse lugar Assim, nunca tinha spawnado aqui, eu acho, né? I'm not sure, my friends, I'm not sure I'm not pretty sure Tá, essa caixa nunca tem... Mano, nunca tem nada, saca? Nossa, mas tá lagando assim em quilos Tá um horror É chuva, né, velho? Munição vagabunda Mochila é grande, vambora, velho Jogar direitinho com essa aqui Bora, fazer uma run legal Quanto tempo a gente tem de mapa? 49 minutos Cara, eu posso gastar esses 49 minutos lá pelos apartamentos É uma opção Ou eu posso campar lá no meu objetivo Mano, já era pra eu ter feito esse objetivo Era pra eu estar snipando agora de APSKS Alguém me mata! Mentira, não mata não, porque senão eu vou perder muito item dessa vez Dessa vez eu vou perder bastante coisa Então, por favor, não me matem Retiro o que diz Nossa, eu até com vontade de ir no cofre de novo Porque nunca tinha vindo nada nesse cofre Na última rodada eu decidi virar um leão Tá, eu vou embora desse posto aqui zicado Eu realmente não consigo me decidir se eu foco no meu objetivo Ou nos apartamentos Cansa não, amiguinhos Eu tenho um visor? Tem Diga, digi, 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 ei Parararara Digi, 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 ei Tá, dúvidas cruéis Deixa eu ver se o prédio de dois andares Compensa alguma coisa Entrar aqui na moita Aqui eu tô invisível Computer that's cavilous Loot cabinete Quarto 216 Eu tenho Ah, mas é aberto o quarto? Ok, não Mentira Eu tenho Tem algumas opções interessantes aqui O prédio de dois andares Eu consigo pegar algumas coisinhas nele Algumas coisinhas? Não, bastante coisa Vale arriscar Andar debaixo do prédio de dois andares Esse primeiro prédio aqui Tá em um lugar que eu nunca lutei muito A gente tá de escopeta Então na pior das hipóteses a gente consegue brigar É que assim Eu sempre Eu nunca gosto de brigar em close quarters nesse jogo Tá? Por quê? Por causa do ping Não tem nenhum motivo Secreto não O ping do jogo não colabora Pra que a gente compre Tretas de perto Então a gente vai mandar o seguinte Vamos mandar o furtivão Quarto 216 É interessante Quase infartem Tudo bem minha princesa? É, pode deixar aqui 216 Tá, clã Primeira opção é esse aqui Cara, eu preciso de um mapa atualizado É, de acordo com o meu mapa Tem uma caixa de armas aqui É ela que a gente quer Ah, é um bom lugar Pra conseguir me deixar esse negócio aí Apoio Pente estendido Rapaz Confessar que por essa aqui Eu não esperava mesmo Mesmo Tá full, velho Rapaze Vou deixar ela full alto Porque Dá pra levar um cara nela Tá, 216 É, 216 É o primeiro quarto O próximo é o 218 Tem uma duffel bag Será que vale a pena Eu ir dar uma olhada Não vale, né, mano Se o mapa não fala que tem nada Normalmente não tem nada Tá, 228 Eu vou ignorar Porque eu achei merda Uma duffel bag Tem uma jaqueta No 211 No 218 Chuveiros Tem outra jaqueta Tá, 206 É o da missão Gabinete no 201 201 é interessante 217 nada Tá comendo pau aqui Tá indo bem na moralzinha Bem no silêncio Eu oficialmente Não quero ser surpreendido Eu quero surpreender Então Meu amigo Mas tem gente aqui Que eles estão atirando no nada Eu só consigo acreditar Que ninguém tá mirando não Beleza Gabinete Sempre interessante De olhar Eles tem spawn de chave Muitas vezes Agora Vou até Dar um ganho No meu áudio aqui Pra vocês não mudar nada Mas se eu tiver passos aqui Eu vou escutar de longe Eu tô levemente surdo Tá, pelo volume Agora a chuva Tá muito alta Na minha orelha Então se eu gritar Me desculpem Cristo Caralho eu posso fechar E dar search Que engraçado Não tem nada No primeiro andar No chuveiro Tem um cadáver morto Que pode ser interessante Porque pelo jeito Ele pode ter uma chave Que me seria interessante Uma chave do guarda No quarto 204 Que é aqui ao lado Também Não ele adianta a mesa Às vezes tem uns itens soltos Aqui Falta comer lá no meio da rua Ai arame velho Caraca Como é que eu era Pra fazer esse arame aqui Vou ter que encarar mesmo Eu vou arriscar mano Arrisquei Foda-se Foda-se Oficialmente Só porcaria Tá A gente tem lá embaixo A chave da fábrica A factory key No escritório Ah não Não é aqui não É no outro prédio Nesse aqui tem o que? Nesse aqui tem a chave Dos guardas E no 114 É um quarto cheio de coisa Então vamos lá Vai É um quarto cheio de coisa É um quarto cheio de coisa Caixa de arma grande Aqui tem que ser o chuveiro Ali tem o corpo do guarda E aqui é um possível Spawn Da guard Key Aparentemente Não dei sorte É isso? Alguém já deve ter vindo Já deve ter pego ela Final do corredor Tem o 114 E o 110 E eu deixei uma caixa de arma Aqui do lado Engraçado Engraçado porque Essa caixa de arma aqui Não tá marcada No meu mapa Porque eu não sei Min Beleza Ok O escritório tá trancado Ali do outro lado Esse eu não consigo abrir Não, não é o escritório ali não Pati Você tá trocando de mapa 114 Agora É só ir reto aqui O quarto 114 E o 110 Alguém deixou a comida no forno Esse eu tenho chave O 114 O 110 eu não tenho a chave Cofre Computador Beleza Não tem nada aqui Inventário cheio É o que a nossa brincadeira Aqui pelo menos fez Agora eu vou tentar sair Tranquilamente Não tem oficialmente mais nada Que me interesse aqui Mas não dá pra sair por aqui Sério Dá pra sair pela frente É meio loucura Mas acho que eu vou sair Foda-se Só pra ter certeza Que eu não achei a chave Mesmo Tem não Não tem não Não vamos insistir Vai Queria muito Achear essa chave Vou testar uma coisa Ah eu posso Olha Não tem nada aqui Não tem nada aqui Dá? Dá, olha aí Hum, olha que legal então O que eu posso fazer Dá pra eu lotar um cartucho de 45 balas Porra, uma AK-74 Tipo estendido é uma arma interessante Gosto da ideia Gostei É uma AK-74U Pente estendido Full carregada Eu acho que eu vou sair pela porta da frente desse lugar mesmo Caguei Onde que é a minha saída mesmo? É crossroads? É crossroads Hum Vamos lá, vai Nossa, ali é um lugar da hora pra caralho, hein Aquele office ali Mas eu não tenho a chave No outro prédio Pode ter a chave da fábrica E do maquinário É no escritório do outro prédio Será que eu arrisco? Toma aí, vai, foda-se Dinheiro, meus queridos Não leva a nada O que leva aos lugares É as chaves Então a gente precisa pegar a chave É aqui quem a gente quer ir, ó Caralho, que lugar horroroso de lutear, hein, mano Cruzes Ai, ai Vou comprar a treta, mano Fudeu Come, 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 come Ah... Olha a doc tag, velho Era player isso aqui, que loucura Nem fudendo Uh, ah, 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 ah Eu sei, tá foda Tá bem foda Vamos concentrar, calma Ah, já sei, calma aí Ai, morfina, velho Pra missão, mais uma Tá bem foda O que é isso? O que é isso? Não dá pra trocar, então vamos só ir embora, vai Mano, a treta ali foi franquíssima, né, velho? Como não? Ai, caralho, entendi, peraí Beleza Dá pra eu ter pego mais cartucho, né, velho? Mas eu não vou continuar aqui não, eu acho Tá menos que a metade essa aqui Tá usado lá no single Minha saída é crossroads, mas eu tenho o barco, né Deixa eu ver se o barco tá por aqui Não, crossroads mesmo Jogamos o fino do fino, o tenso do tenso Solta a saiga, tem seguro nela Hum, essa ideia é boa Vai, meu filho, só descarta essa arma logo, pelo amor de Deus Vambora, né? Poderia voltar lá e pegar mais coisa, mano O cara não tem limites, né? É muito zelotinho, não aprende Eu não aprendo a minha lição Eu sou muito zelotinho, essa é a verdade Ah, é a trisip que eu tô na MBS Vambora, vai Tô muito abusadinho, muito abusadinho Vai ter os malucos bolados demais Pega mais coisa, dá tempo Vocês querem ver o circo pegar fogo, né, mano? Vocês querem ver tensão até o último segundo Essa é a verdade Vocês, senhores Não se controlam Ah, vamos, mano, eu sou rico no jogo mesmo, foda-se Se eu quiser eu tenho dinheiro infinito Posso comprar a arma que eu quiser se eu morrer Né? Fala aí Fala tu Vou ficar agora com medinho? Nem fodendo, vamos lá Cheio de cura Quase full life Só não tô full life porque meu braço tá zoado Vocês querem ver o circo pegar fogo Mas eu vou fazer o circo pegar fogo mesmo Mano, a minha conta é bilionaire no jogo Eu não preciso me preocupar com o dinheiro no jogo Então, tipo, foda-se Se eu morrer e perder todos esses itens incríveis que eu lute Ah, mas não cabe mais nada, gente Não cabe mais nada, velho O que vocês querem que eu vá lá lutear? Vocês tão me trolando? Não, porra Pelo amor de Deus, velho A hora que eu me liguei que eu tô full lute já Que que eu tava voltando lá por vocês Eu sou, eu, caralho Que sou muito diferenciado, né, mano Já vim, já lutei, já tô rico no jogo E ainda ia lá me sacrificar, velho Aí, se eu fujo agora com o lute que eu tô aqui Aí o chat vai ficar, porra, lagode, mitou Se eu voltar lá a troco de nada e morrer Aí vai ficar, burro Devia ter ido embora Então, mano, vambora Partiu Ah, bom se catar vocês Respeita Um bom... Bom, alguém me chamou de iniciante de guerra Então vou falar um dos ditados da guerra Um bom soldado sempre sabe a hora de recuar Certo? E essa é a hora de recuar, mano Matamos ali, sambamos em cima dos caras, filho Matamos maluco com full armor ali Sentamos bala em geral Acabou a minha obrigação nesse jogo Eu vou embora Ah, o roof já tava ali, ó Mais perto Mas vamos lá Vai, crossroads é sempre mais tranquilo Mais seguro Eu não devia ter falado Ziquei Lancei o Geisel, hein Lancei o Geisel em cima de mim, velho Já falei ali Já ziquei o bagulho É, vocês dão risada, né, Giovanni É, mas vocês acham que o quê? Tô ligeiro, velho Eu ia agora, ia estragar meu jogo Ia ficar burro Devia ter ido embora Vou assistir live de outra pessoa É, eu conheço vocês Se voltarem e comprar treta é humilde Eu não sou humilde Falei Aqui é desumildade total, filho Que a gente quer ganhar rios de dinheiro no Tarkobs E eu quero multiplicar meus pontos, mano Mas tem uma porrada de maluco lá Quero pontos e mais pontos, filho Pontos e pontos e mais pontos Mete o pé daí, Zaluti Mandou 50 estrelas aí do Kauan É isso aí, Kauan Muito obrigado aí Vocês têm que controlar meus ânimos do loot Vocês não podem me hardar mais Aí eu vou controlar Aqui, ó Go home, bitches Uhul Dá uma dancinha pra Tifão Uhul Dá uma dancinha pra Tifão É, moleque O que adianta segurar os itens? Porque você esconde eles Aí o Prepper vai mandar uns guardas ali Durante a noite Para recuperar os meus itens Então amanhã meus itens estão no meu inventário 4 mil de XP, velho Lindo Uma raiz de 30 minutinhos Só escreve bolado A gente comeu os malucos Né? Isso é a verdade Vamos vim, gente Comeu eles Deu bom, Kla Deu bom Fizemos a nossa missão? Não Nem perto, inclusive Porque eu não faço ideia de onde pega a chave Que a gente quer pegar Mas, filho 4 mil de XP Rumo ao nível 19 Vamos ver